E antes que eu me aparte deste mundo velho Quero fazer um pedido Cuide da gaita do falecido Quando eu partir não quero grito nem choro Eu não quero que a tristeza vá comigo Pegue minha gaita que pra mim vale um tesouro E vão tocando até meu derradeiro abrigo Pegue minha gaita que pra mim vale um tesouro E vão tocando até meu derradeiro abrigo Eu quero ver a companheirada, porra Peguei, tá, de violão e de cantiga E se o porteiro deixar, entremos cemitério, adeus Naturalmente que ao chegar no cemitério O porteiro não vai deixar entrar tocando Até ali já fizeram como eu quero Larguem da gaita e podem continuar rezando Até ali já fizeram como eu quero Larguem da gaita e podem continuar rezando Mas quero que façam só eu que reza Que eu possa subir por ele até na porta do céu A minha gaita quero deixar por lembrança Algum dos filhos que tiver invocação O que eu não quero é ela na mão de criança Andar rolando feito banco pelo chão O que eu não quero é ela na mão de criança Andar rolando feito banco pelo chão Que não vai andar rolando a minha cordeona Assim como o rebem que é feio E atenção mulher, cuide desta cordeona A minha esposa quero deixar um pedido Enquanto ela tem nem se recordar Se porventura ela arranjar outro marido Na minha gaita não é pra deixar tocar Se porventura ela arranjar outro marido Na minha gaita não é pra deixar tocar Não é ciúme, não é mágoa, não é intriga O que me importa depois que eu tenha morrido Tudo que eu quero é que o malvado nunca diga Fiquei com a gaita e a mulher do falecido Tudo que eu quero é que o malvado nunca diga Fiquei com a gaita e a mulher do falecido Então ficamos combinados Usa meu poncho, meu tirador, meu chapelão Pra tocar na minha gaita não